O presidente do Conselho Federal da OAB participou da solenidade de posse dos ministros Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e Castro Meira, do Superior Tribunal de Justiça, nos cargos de ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, o presidente nacional da Ordem destacou que os ministros darão importantes contribuições para a justiça eleitoral brasileira. Uma importante contribuição à justiça eleitoral. Foi assim que Ofir Cavalcante classificou a posse dos ministros Gilmar Mendes e Castro Meira como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. Tanto o ministro Castro Meira quanto o ministro Gilmar Mendes são homens experientes, juristas, discol, e certamente vão dar uma grande contribuição à justiça eleitoral brasileira. Uma justiça que cada vez mais se afirma e mostra para a sociedade que é importante exercer a cidadania, o voto é fundamental para que nós possamos transformar a sociedade. O eleitor precisa ter consciência disso. Eu tenho certeza que a chegada desses ministros para cá vai contribuir muito para que o TSE continue a ter esse papel edificante na democracia. A cerimônia de posse foi conduzida pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Na oportunidade, também foi instalada a Comissão de Estudos sobre Contas Eleitorais e Partidárias, que será responsável por apresentar propostas para aperfeiçoar o sistema de prestação de contas de partidos políticos e candidatos. A Comissão da Transparência que está sendo instalada revela a preocupação do TSE com a cidadania em nosso país. Isso é muito importante e a transparência é fundamental em todos os setores, mas sobretudo na vida pública. Por isso, a ministra Carmen Lúcia está de parabéns por essa instalação. A comissão é composta por cinco integrantes, entre eles o membro honorário vitalício da OAB Marcelo Lavanieri e coordenada pelo advogado Marcelo Serqueira. O grupo terá 180 dias para apresentar propostas que garantam a consistência dos dados apresentados e analisados pela Justiça Eleitoral, bem como a transparência das contas e a celeridade do seu controle. A comissão também acompanhará o sistema de prestação de contas das eleições deste ano. E tenho certeza que com isso nós todos teremos novas ideias, novas propostas para o aperfeiçoamento da questão das contas eleitorais, que é uma questão de interesse de toda a sociedade, no benefício da democracia, afirmando que nós contamos com um quadro de servidores extremamente qualificado, devotado, exatamente a que essas contas sejam bem prestadas, para que nós juízos possamos bem julgar e tenho certeza de que a colaboração será enorme.